Pessoal, vamos falar sobre filiação do Bolsonaro ao PL. Parece que o PL aceitou todas as condições que Bolsonaro teria colocado. Será que agora sai essa filiação? Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário, Açúcar Azulado, Zabuka Momok, O Demônio do Gás Oculto, Gorbachor Onikov, Jebrex Viexzi, Duque Silver, Bolsodios, reeleito pelo Centrão, Sr. Serelep. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia agora é essa. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente lá do PL, reuniu todas as siglas, todos os regionais do partido, e as regionais aceitaram, por unanimidade, dar poder completo ao Valdemar para negociar o que for preciso para Bolsonaro entrar no PL. Então, nessa aí, parece que tinha alguns estados no Nordeste que tinham interesse em apoiar o PT, acabou. Bolsonaro que vai dizer quem que vai apoiar. Não vai ter apoio mais a partido de oposição. O cara lá de São Paulo, o Diego Costa... Rodrigo Garcia. Caramba, onde é que eu tirei o Rodrigo Costa? Rodrigo Garcia, que eventualmente seria apoiado pela turma do PL lá em São Paulo. parece que tinha até um acordo nesse sentido já. Rodrigo Garcia já foi rifado, não vai ter mais o apoio do PL. Então, no final das contas, o PL aceitou tudo o que Bolsonaro quis. A questão é, agora vamos ver se Bolsonaro realmente vai fazer a filiação e coisa e tal, e como é que vai ser operacionalizada essa coisa toda aí. Lembra, é aquilo que eu falei para vocês. Essa história toda de filiação a partido é uma coisa urgente para Bolsonaro. Bolsonaro tem um prazo, eu não sei se é julho do ano que vem ou abril do ano que vem, mas não é um prazo muito distante, não, que ele tem que estar afiliado num partido para fazer as prévias do partido, porque tem que ter a convenção do partido indicando o convidado, e aí depois para poder fazer o registro da candidatura mais adiante no TSE. Então, ou seja, essa coisa toda tem que andar com uma certa velocidade. Bolsonaro não tem muito tempo a perder, não. E lembra aquilo que eu falei para vocês. Não importa qual partido que ele fosse filiar, o TSE, o STF vai fazer uma reviravolta, ele vai buscar cada documentozinho do partido tentando arrumar algum problema. Fizeram isso com vários partidos, vão tentar fazer com o PL também, se Bolsonaro for para lá. Então, no final das contas, eles não podem deixar isso muito em cima da hora, porque podem ser pegos numa brincadeira dessa. Então, eles fazendo isso agora, eles têm um pouco mais de tempo para consolidar essa coisa toda, está tudo certinho, documentação, coisa e tal, e não ter problema no registro da candidatura. Vamos recapitular a importância dessa notícia, porque ela indica um monte de coisa. Vocês sabem, Bolsonaro já vinha procurando um partido há algum tempo, ele não tinha tanta pressa ainda, mas agora que o prazo está chegando, ele tem que arrumar alguma coisa. E, lógico, inicialmente ele queria pegar um partido porteiro, antes de mais nada ele tentou a Aliança Brasil, tentou criar o partido dele, o TSE deixou claro que não ia deixar passar isso, não ia aceitar, daí ele tentou pegar um partido tipo porteira fechada, um partido pequeno, mas que desse o controle integral para ele do partido. Ele negociou com alguns partidos, mas viu que era arriscado, ele chegou a negociar com patriotas, o STF entrou na cena e tirou o cara do patriotas, arrumou uma confusão danada lá. Então, no final das contas, a possibilidade de ter um partido totalmente dele, para ele fazer o que ele quiser, acabou. Ele vai ter que se contentar e negociar com algum outro partido. Isso é uma coisa que certamente é ruim para o Bolsonaro, porque ele sabe, os partidos todos sabem, que é muito positivo ter o Bolsonaro no partido, mas o risco que o Bolsonaro tem é justamente acontecer com ele o que aconteceu com o PSL. O PSL havia prometido a Bolsonaro fidelidade e coisa e tal, no que ele chegou lá, que viu aquele monte de deputado, fundo partidário subindo para caramba, o PSL deixando de ser um partido nanico, passou a ser um dos maiores partidos da Câmara, nego prontamente meteu a faca nas costas do Bolsonaro, aquele negócio padrão. Então, esse é o medo do Bolsonaro também. Então, o que ele fez nessa história? Eu acho que o máximo que ele conseguiu foi justamente com o PL. Ele deve ter conversado com o PP também, deve ter conversado com outros. O PP tem uma estrutura maior e coisa e tal, mas o PP tem aquele problema de que, embora o Ciro Nogueira seja o chefe do partido, ele tem lideranças regionais muito fortes. Ele não conseguiria fazer isso que ele fez com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto conseguiu que os afiliados no país todo dessem carta branca para ele negociar o que for preciso com o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro falar que, olha só, quero botar fulano de candidato no Estado X, vai sair fulano de candidato se negociarem, se aceitarem esse troço. Então, no final das contas, essa foi a história e, aparentemente, o Bolsonaro conseguiu isso. Veja, isso não livra Bolsonaro de ter problemas do tipo do PSL, porque ele continua tendo um partido que não é dele. Mas é a alternativa que ele tem. Ele não teria outra alternativa para disputar a presidência. Essa, no entanto, ele pelo menos conseguiu os pontos que ele queria. O acordo inicial era que Bolsonaro teria tudo menos São Paulo, porque já tinha acordos feitos e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas Bolsonaro falou que não, que é tudo inclusive São Paulo e, aparentemente, foi isso que está sendo entregue pelo PL. É lógico, havia ainda, não era só São Paulo o problema, haviam outros governadores em alguns outros lugares que eram de oposição, que queriam apoiar governadores de oposição, pessoas de oposição. E com essa reunião agora do PL, acabou isso, não tem mais isso. O PL deu carta branca, ou seja, não tem mais esse negócio. A questão toda é, tem que ver como é que isso vai ser costurado. Que tipo de garantia Bolsonaro vai ter desse arranjo todo lá no partido? Até porque a coisa é séria. Ele não pode chegar depois amanhã, filiar o PL, fazer a convenção, coisa e tal. Aí o PL começar a querer botar outros candidatos, ele não vai poder sair, porque aí o prazo não existe mais. Então, essa é a questão toda. Em São Paulo, quem que... São Paulo, não tenha dúvida, é uma das decisões mais importantes do governo. O Bolsonaro parece que quer colocar o Tarcísio Freitas, o ministro da infraestrutura, está indo muito bem, segundo ele, e coisa e tal. É um cara meio desconhecido. Segundo dizem algumas notícias aqui, o Valdemar não gosta da opção dele. Parece que tem pessoas no PL querendo lançar o Paulo Skaff, que é aquele cara lá que é da Fiesp e coisa e tal. Teve até alguns votos aí, mas ainda é um candidato meio de início. Mas eu, sinceramente, acho que o Tarcísio tem mais chance que o Skaff para o governo de São Paulo. Mas é aquele negócio, vamos ver como é que a coisa caminha daqui pra frente. O outro ponto importante que você tira dessa notícia é justamente o fato da importância de Bolsonaro nesse pleito. Se fosse um candidato, como o pessoal está colocando aí, ah não, um candidato de segundo perde pra Lula em todos os cenários e coisa e tal, o pessoal da esquerda está todo serelepe aí, com o Lula indo pra encontrar com os esquerdistas na Europa, como se isso quisesse dizer alguma coisa, como se tivesse alguma vantagem, o Lula tá lá na Europa falando um monte de esquerdice lá, com um monte de esquerdista, né? Mas enfim, no final das contas, meu amigo, não se iludam. Bolsonaro é o mais provável pra ganhar a próxima eleição. Não é à toa que esses partidos estão correndo tanto atrás dele. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.